Fala fãs de futebol, mais uma vez aqui agora para falar sobre o grande clássico que é chamado pelo André Rizek o maior clássico do Brasil superando o Grenal, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians Cruzeiro contra Atlético Mineiro É o maior, Fla-Flu, maior clássico do Brasil O debate esportivo analisa o clássico Fla-Flu que vai acontecer neste final de semana um jogo cheio de emoções, grandes jogadores, dois técnicos bataladíssimos É isso aí, espero que goste do vídeo, os créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo Deixe o seu like, seu joinha aí para ajudar o canal a crescer Se inscreva para dar uma moral e vamos para o vídeo Bom, amanhã tem Fla-Flu A gente vai chamar aqui, vocês fiquem à vontade se quiser subir na mesa, arremessar a cadeira A gente está chamando o Fla-Flu de nesse momento o maior jogo do Brasil Nesse momento, calma Maior jogo do Brasil no fim de semana? Não No sábado, no domingo, às quatro da tarde No momento o maior clássico do Brasil O maior clássico do Brasil Vou explicar porquê Discorra Eu acho que não existe um jogo que é o maior do Brasil O Grenal Quem é do Rio Grande do Sul vai achar que é o Grenal Quem é de Minas vai achar que é o Galo e Cruzeiro Quem é de São Paulo vai achar que são os clássicos de lá O Vascaíno vai achar que é Vasco e Flamengo O Botafoguense vai achar que é Botafogo e Flamengo Nesse momento, me aponte um clássico maior do que o Fla-Flu As duas torcidas Os dois últimos campeões da América Os dois últimos treinadores da seleção brasileira O time de maior investimento da América do Sul O elenco milionário do Flamengo contra outro Que nos últimos anos equilibrou esse confronto Na filosofia de jogo do seu treinador Que chama muita atenção Você sempre fala, o que ele vai fazer? Os últimos reis da América Cane e Pedro, os grandes jogadores do continente Dezenove jogadores vestindo camisas de seleções Tem jogo nesse momento clássico regional Nesse momento maior que o Fla-Flu, Carlos Eduardo Lino Para de bater, Rizek Você fica dando esse monte de argumento Para esse nosso exercício de testosterona Nós meninos, logo no Dia Internacional das Mulheres A gente adora falar do tamanho das coisas Vamos ver, o tamanho desse clássico agora Tem a ver com o tamanho da emoção das pessoas É um grande clássico aí Olha o Gabigol aí Com a taça da Libertadores É um grande clássico mesmo Um dos maiores do Brasil Eu acho que o maior do Brasil Fla-Flu e Grenal, para mim, é o maior Tem a ver com o que Isso significa dentro do contexto local É um clássico de campeonato estadual Esse jogo Agora, essa dimensão nacional Ela toma quando a gente tem um outro contexto E aí a gente pode discutir Incluindo outros grandes clássicos Eu ainda acho que o Grenal é o grande clássico brasileiro O tipo de rivalidade que se tem O fato de você ter só os dois times Acho que o Rio de Janeiro dilui isso um pouco Porque você tem os quatro Os quatro grandes Acho que São Paulo dilui isso um pouco também Minas e Porto Alegre tem uma característica diferente E o fato de o Grenal ter esse aspecto mais Identificado com o estado absoluto Aquela coisa do Rio Grande Que inclui o gauchismo Inclui Santa Catarina Inclui Paraná Mato Grosso do Sul Você vai até Rondônia Então essa coisa do Grenal Eu acho que ela tem uma outra proporção Mas acho uma discussão boa Sob o ponto de vista técnico Você colocou argumentos técnicos muito legais É, não falei nem da mística Do Nelson Rodrigues Concordo com o Lino O maior clássico do Brasil é o Grenal O Flamengo, o Fla-Flu É um clássico também importante Mas o Grenal é outra dimensão No Mário Filho Estou falando Porque no fim dos anos 90 Eu acho que Corinthians e Palmeiras Era o grande jogo do Brasil Corinthians bicampeão brasileiro Palmeiras campeão da América Em 13 e 14 Galo e Cruzeiro Era o grande jogo do Brasil Cruzeiro bicampeão brasileiro Galo campeão da América Final de Copa do Brasil A rivalidade Grenal Não precisa nem ter jogo para ela existir Então sempre é um jogo importante Mas no momento eu não enxergo Um clássico regional maior que o Fla-Flu Quando você bota esse cercadinho No momento o maior clássico do Brasil é o Fla-Flu Pode ser No momento E mérito das equipes Por exemplo, eu estou numa expectativa danada Do que o Diniz vai fazer nesse jogo de sábado Ele não tem o Samuel Xavier Sim, vai jogar o Guga Vocês não estão pensando Cara, o que o Diniz vai fazer assim? O André Ele vai escalar mais no atacante Vai pôr mais um zagueiro Até isso torna o jogo de amanhã forte Como o Diniz vai fazer dessa vez Para enfrentar esse elenco milionário E jogando tão bem até o momento do Flamengo? É uma questão O que eu acho importante Que o Diniz não vinha tendo e teve Foi uma semana de trabalho agora Ele jogou no fim de semana contra o Botafogo Com um time meio misturadão e tal Até mais reservas E aí ganhou essa semana agora de trabalho Algo que ele não tinha Diante de um Flamengo Que deu ao Tite a possibilidade de uma pré-temporada dos sonhos Para qualquer treinador no Brasil O Flamengo, diferentemente dos últimos anos Está tendo um começo de ano muito tranquilo Muito sossegado Treinamento, treinamento, treinamento Um jogo por semana Uma outra semana Teve um jogo quarta-feira e domingo e tal O Tite vem tendo várias vezes Semanas livres de trabalho O time tem evoluído Está conseguindo Eu não me lembro a última vez Que o Arrascaeta começou uma temporada Tão bem fisicamente E isso faz diferença Na hora do Flamengo entrar em campo E algo que o Fluminense não teve Porque infelizmente O time que é bem sucedido Numa temporada no Brasil Ele paga um preço No início da temporada seguinte Ele volta de férias depois A pré-temporada é um pouco mais arrastada O Fluminense fez um mês de trabalho agora Dia 22, 23 de fevereiro O Flamengo já vinha treinando Desde o início de janeiro Porque o Flamengo encerrou a temporada cedo Ano passado O Fluminense foi até dia 22 Dia da final do Mundial de Clubes Então assim, eu acho que Em relação ao primeiro Fla-Flu Que o Flamengo se apresentou bem melhor Do que o Fluminense Eu imagino nesse sábado à noite Uma diferença já menor Nesse aspecto físico Acho que Essa semana de treinamento O Diniz já consegue equilibrar Mais alguns pontos Embora ele tenha o desfalque do André Que é um desfalque assim Muito grande Muito importante Você vai ficar só comigo Nessa história de quem é o maior clássico do Brasil Não, não, não Vou mandar Vou mandar Eles não vão responder Fla-Flu Foi o maior clássico do Brasil Mas não precisa É só a provocação Ninguém precisa responder Você quer que ela responda? Você perguntou pra mim Você quer responder? Não, eu acho que Não tem muito Eu não tenho muito essa Essa questão de Qual é o maior Eu acho que cada um é grande Dentro da sua realidade O Grenal Tem uma semana muito forte de discussão Acho que talvez Olhando fora do Rio de Janeiro Acho que em outros estados Ninguém esteja debatendo Nas mesas de bar Como vai ser Flamengo e Fluminense Nesse fim de semana Imagino eu Então eu tô pensando por esse ponto de vista Eu não imagino lá em Belo Horizonte Talvez Belo Horizonte Que é até um pouquinho mais perto Aqui do Rio Mas eu não consigo imaginar Fora do Rio de Janeiro Esse debate Nossa, o André vai jogar E não vai jogar E quem vai jogar no lugar dele Agora Eu acho que Pro futebol brasileiro Se a gente for olhar Nos últimos 5, 6 anos A gente falava ali De 3 times brigando Por coisas grandes sempre Aí esse leque se abriu um pouco mais Acho que o maior exemplo Foi o brasileiro do último ano A temporada do último ano Não pelo título do Palmeiras apenas Mas pelo título da Libertadores Pelo que aconteceu na Copa do Brasil E eu acho que o Fluminense Puxa essa fila De quebrar um pouco O que a gente já tinha como obviedade Mas eu acho que o começo de temporada Do Fluminense Vou muito na carona do que disse o Eric Em relação ao Flamengo Ela tá muito conturbada Porque voltou do Mundial Depois teve férias Perdeu alguns jogadores importantes O time tem sofrido muitos gols Teve que se preparar pra uma decisão E conquistou o título da Copa Que dá uma mudada no ambiente Parece que não Mas a saída do Nino Ela desestruturou muitas coisas No time do Fluminense Que o Fernando ainda não conseguiu organizar Então eu acho que hoje O Flamengo ele vem aí numa calmaria Só que um clássico Ele sempre inverte um pouco a situação Até o Fla-Flo Acho que tem muito isso Só que de momento assim Eu acho que hoje o Flamengo Tem um momento melhor do que o Fluminense O Fluminense me parece até que Às vezes Morde essa isca de se pressionar Ah, ganhou o Libertadores Ganhou a Recopa ali Mas não, não tá bom Porque não ganha clássico Então fica sempre um algo Sempre uma marquinha ali Pra buscar Pra colocar como um desafio Então eu não sei Eu acho que é um grande clássico Eu particularmente tenho uma expectativa muito grande Em relação a esse jogo Mas não sei Hoje é o maior jogo do Brasil Em semana de manchetes bombásticas O Globo trouxe a informação Depois da derrota do Fluminense Botafogo Eu juro que eu tava lendo Assim quase cai da cadeira Que o Diniz Tem o pior desempenho De um treinador Na história do Fluminense Talvez o Diniz seja o maior treinador Na história do Fluminense No meu entendimento Talvez Mas que ele tem o pior desempenho Da história do clube Em clássicos E aí a gente foi buscar esses dados Aliás o Globo trouxe os dados Do Diniz em clássicos São 30 jogos Só 6 vitórias Enfrentando os rivais do Rio de Janeiro 9 empates 15 derrotas O aproveitamento dele é de 30% Esse campeonato aí de clássicos Ele ainda não ganhou, né? Não sabe no próximo ano Claro, acho que só esses 30 clássicos Qual que você lembra Que foi o mais impactante de todos? A 4x1 no Flamengo No final do estadual Exato Ele ganhou os títulos O título mais importante Da história do clube Alguns desses clássicos Todo clássico tem a sua história A sua importância A rivalidade local Que você alimenta Mas eu acho que a gente debateu isso Num outro programa, né André? Assim, talvez ele tenha ganho O que mais importou Que foi a final do estadual E de uma forma brilhante E que está na história do Fluminense Se ao mesmo tempo Ele está nessa história De ser o técnico Com pior aproveitamento em clássicos Ele também está na história Por ter talvez vencido Um dos maiores flaflus Da história Do campeonato carioca Se não o maior Não sei Aí cada um vai discutir O seu flaflu Mas assim O 4x1 foi uma virada épica Uma coisa que está na Vale um livro Aquele jogo Então assim Esses números Sempre a gente pode Analisar por dois lados Assim, né E aqui estão os 11 jogos Seguidos do Fluminense Em clássicos Sem vitória Mas tem clássico, hein? Tem, né? Clássico regional Pra caramba É curioso mesmo isso Ainda deu o sorteio Da Copa do Brasil E poderia ter sido As quartas de final Da Libertadores Se o Flamengo Não tivesse caído Para o Olímpia Agora tem um empate aí Que eu acho Teve sabor de vitória Porque o jogo seguinte Ao título do Fluminense Foi contra o Internacional Fora de casa Ele ganha com o time em reserva E ele vai jogar com o Flamengo O Flamengo estava tentando arrancar Já que o Botafogo Estava oferecendo Eu não quero Quem quer ser campeão? Freou o Flamengo do Tite E aí ele freou o Flamengo do Tite Com aquele 1x1 Saindo atrás No primeiro tempo 1x0 Então é um empate Com sabor de vitória O Flamengo já fregou de barril Agora fregou de bumbum Depois o Flamengo Perdeu do Galo 3x0 Mas aquele empate Freava qualquer sonho Que o Flamengo poderia ter De pegar o que o Botafogo Estava entregando a todo mundo Foi logo depois Da Libertadores, não foi? O segundo jogo depois Teve o Inter no Belo Rio Contra o Inter foi 100% reserva O Fluminense É É isso aí O maior clássico do Brasil Agora nesse momento Que o Flamengo Ultimamente ganhou Libertadores De 2019 2020 E agora recentemente O Fluminense Então é o maior clássico No momento Mas Não tirando os méritos Do Grenal Cruzeiro Atlético Palmeiras-Corinthians Ou Palmeiras-São Paulo É o maior clássico do Brasil Isso aí O clássico das multidões Tá na hora Do Diniz ganhar um clássico Porque A conta dele não tá legal Nesses Nesses números De clássicos Então Espero que goste do vídeo Deixe seu joinha Seu like Pra ajudar o canal a crescer Se inscreva Dá uma moral pro canal E Se inscreva no canal Se inscreva no canal